Fiii, fala galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal 10 vídeos que eu tenho aqui pra vocês Um vídeo super da hora, mano, um vídeo sensacional Eu já queria pedir pra vocês já deixar o seu like Que é muito importante, se inscrever aqui no canal Se não for inscrito, mano, que é muito importante E lembra de marcar o sininho nas notificações Se você já é inscrito e se você não é inscrito, porque Se não, vocês não vão receber nenhum vídeo Do YouTube, porque o YouTube tá mais bugado Do que a minha vida, é E olha que minha vida tá bugada, tá gente? Bom, galera, espero que vocês realmente curtam esse vídeo, mano E aproveitem e seguem as minhas redes sociais Tá tudo aqui na tela e tá na descrição E pra me ajudar aqui nesse vídeo Eu chamei uma certa pessoa que foi muito, muito, muito Tempo que não aparece aqui no canal Que só quem é das antigas vai saber quem é Ah, ah Quem é esse aqui, o favelado Aqui, ó Tá aqui com o nome, gente, o antigo jeito noob É, vocês conhecem essa desgraça Aqui, né? Você vai me respeitar? Você tá pensando que é o quê? Se você chegar aqui depois de 10 anos É, aí você quebrou o vidro Você quebrou o vidro com o tiro Bom, galera, o que é que vai tirar esse vídeo aqui? Simplesmente vai ser um build battle Pra quem não sabe, o build battle é uma batalha de construções E basicamente a gente vai construir a casa dos irmãos e netos Aí eu vou construir E o jeito não vai construir a dele pra ver E vocês podem comentar qual acaso vocês curtiram mais Eu não sou muito bom construtor Você é bom construtor, gente, noob Você é, você é que eu tô ligado Eu sei que... Não, sou não, sou não Parei de jogar mais de graça de 3 anos Comenta qual construção vocês não curtiram mais no final do vídeo Fechou? Então assista até o final E aí, senhora, vamos lá, gente Se vocês também quiserem mais, gente Comenta Eu vou lá pro lado Ó, e não pode ver não, tá? Só pra... Tá, tudo bem Ficha aí É lógico que tu vai querer colar aí, ó Tá doido Colar em prova Colar em tudo aí Tá, eu só vou mudar o chão aqui com o dedito Caso você queira mudar Você vira aí pra aprender o sabor dedito Tá, gente Se você não souber Nossa, que merda Que coisa... Braulis aqui, tá Beleza, a nação, mano Dos irmãos Meu Deus, eu não sei Eu não tô lembrando como é mais o bagulho Tá, eu vou pegar isso aqui, né Que é da cor O Jardim ainda ousa falar de mim Tanto tempo que ele parou Se ele posta vídeo também aí Eu postei vídeo ontem Ah, é porque você não recebe notificação Não é igual meus inscritos É Ah, tá É porque o YouTube não manda notificação pra ninguém Né, senhor YouTuber? Beleza É YouTube? YouTube? Dane-se Você entendeu Todo mundo tá assistindo o vídeo, entendeu? Eu espero, eu espero, pelo menos, né? Tá, tem que fazer Eu espero que vocês me entendam, gente Beleza Mas por que é quando eu quero um bloco Sai sangue dele? É porque tem outra construção aí E fazer parte, entendeu? Aí eu fico dividido, meus blocos Caraca, mano Toda essa vida eu matei pessoas Ó Ó Opa FBI FBI Então é o nosso vídeo que a gente descobriu umas coisas Né? Do senhor Noi? Eu, assim Tô triste, tá ligado? Porque eu pensei que eu ia evoluir esse outro tempo Mas eu fiquei mais retardado ainda Não Beleza, pô A gente que sabe, sabia? Ah, mas você não mais, tipo assim Ah, não Mas você não ganha de um acerto as pessoas que eu conheço Mas beleza Vou louco Um tal de gordinho tem tudo, conhece? Não Eu conheço um mexe com a ideia É bem ele mesmo Não é, filho Ah Não sabia desse novo apelido dele Não, na moral Vamos ao Caldeb nesse vídeo Nossa, tá ligado? Tá Mas antes da gente conversar a zoar o Caldeb É porque é legal A gente zoar o Caldeb Quem vê esse Caldeb? Tá lá nos meus parceiros, tá? Gente É Caldeb ele colocou no bagulho do WhatsApp dele Tá ligado? Naquele bagulho É Que é estilo Snap lá Sim Ele colocou um pokébola Aí ele pegou e falou Só que realmente me conhece Vai entender É assim Caçador de pokémon É de Eu ia falar de onça Mas não é de onça É de pokémon Ó, tem sangue aqui também Ih, tchau Pera aí Eu preciso de vidro Pronto Esse é o bichão mesmo, hein Ó, eu vou fazer isso aqui Que quem assiste o canal do Felipe Dos irmãos Neto Lá Do Felipe Neto E do Lucas Neto Vai saber que isso aqui É uma coisa que sempre aparece nos vídeos Ai, tá ligado o filme na casa Mano, eu vou fazer a sauna aqui Mas tá tenso Eu não sei fazer a sauna Oh, rapaz Valeu pela dica, tá? Já tava esquecendo O cara fala É Eu assisti o irmão, né? Então Eu assisti dois vídeos Daquele canal ali Sei que tem uma sauna Não, eu tava esquecido Só, ué Não posso esquecer, não? Aham E eu sei que a sauna deles Leva a piscina E Oh Spoiler Eu tô falando pra aquele, né? O que? O gente Eu já construí a piscina, tá? É nóis Tamo junto Eita, sério? Sério Você é um bichão mesmo, né? Sou Ah, tá Beleza Você tava esquecendo Não, eu quero ir bem pouquinho modesto Tá ligado? Sou Beleza Não Sou Não, não quer entrar em contato não Com o meu agente Assim, pra você gravar o dia De gravar Marcar os dias pra gravar comigo Ok, né? Sobre que você gravar agora Por tempo, né? Por hora marcada Essas paradas assim Virou estrela É Estrela demais Beleza Não, pô Eu pensava que estrela Eu pensava que estrela Era a que tava lá no céu Mas Tem lá na Paraíba também, né? É O sol é o que, filho? O sol? O sol é quadrado Ah, tá Bem-vindo ao Minecraft Você sabe jogar município Ah, não É porque você passou Qual foi Já tem tudo Qual foi Mas aqui Tá Tá ficando legal aqui, hein? Eu chequei Eu chequei Não vou desistir Gente, se vocês querem que eu traga mais vídeos assim Tá ligado? Tipo De casas de youtubers Comentem aí, tá? Porque tipo assim Eu posso trazer de outros youtubers Aí pra gente construir uma casa aqui E também outros temas aqui no Beauty Battle Tá? Mas Sei lá Comenta aí o que vocês querem E se vocês querem mais vídeos assim, mano Porque, né? A gente só traz coisas que vocês realmente queiram Ah Queiram Queiram É queiram Nossa, não precisa nem falar mais Queiram 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 Ah, não sei Meu Deus Queiram Eu não sei falar Queiram, Jotinha Calma Não consigo mais falar Eu não consigo mais falar Aquele momento de desespero Mano, até agora eu não construí nada Eu só construí a piscina e a sauna Eu também Meu Deus Meu Deus Eu tenho um poder sabe de coisa Sabe o que? Eles são Não sei editar vídeo ainda Oh my fuck Oh louco Oh, oh, oh Falando em oh my fuck Falando em gringues Aqui onde saiam trolando gringos Aqui no canal Mano Ficou muito da hora Você não tá Você assistiu Trolando gringos? Ou você vai falar Que não recebeu notificação Ah, tá Eu sei que você não recebeu notificação É normal Bem-vindo ao YouTube, tá? Beleza, eu tive que dar um corte aqui Mas beleza Hoje não Tá, tá ficando legal Enquanto eu cortei Você ficou aí, né Construindo Com certeza, filhão Casa gigante Beleza Não Tá ligado, né Já tem que aquela casa alemã De seis milhões Aham É meu salário bonito Oh, houve atualização do Minecraft Porque os vidros também é bonito Não, porque você tá jogando a 1.7.10 Você percebeu? Ah, é Ah, porque faz tempo É porque tipo assim, né É uma diamanta Normal Que coisa é a casa do chão? Pera Que coisa é a casa do chão? Quê? Casa do quê? Qual é o chão da casa? Chão? Ah, eu vou colocar essa coca aqui Que é da hora, gente Pera aí Aqui, ó Ó, ó Ah, ninguém fala o jeito do Nubi não, tá? Aham Nossa E a parede que a gente tá fazendo aqui Sou eu, tá? A mão aqui, ó Foi mal Foi mal Foi mal A mão aqui, tá? Poderia estar olhando do jeito do Nubi agora Não é mesmo? Mas eu não vou olhar, tá, gente? Eu pensei em olhar Mas beleza Oh, posso deixar sem decoração Tipo, aparentemente Visivelmente Pode deixar sem decoração Pode deixar fazer o jeito que você quiser, entendeu? Porque é o mundo É feito de escolhas Ou você faz do jeito que você quer Ou dando assim Obrigado Ou a galera Tipo assim A escolha do pessoal que tá assistindo o vídeo Ou eles deixam o like e comenta Ou eles comentam e deixam o like É a única escolha que eles vão Nossa, velho Eu juro que eu não tô sabendo gravar mais vídeo no YouTube não, gente A gente tá Vamos subir uma tag assim É, não me aprova em nem Porque a gente não para Não me diz Qualquer pessoa É a mesma pessoa, tá, gente? Ele parou com o canal Para a gente dar para o Enem, ó, gente É, fião Você vai fazer o que na faculdade? Vai fazer faculdade de quê? Vai De quê? De pai É isso mesmo Falou que tá rolando, hein? Que pena que não tem o pai Que mais Eita Já tá desempregado Falou Vou cantar uma musiquinha Amarro-chan Se precisar que eu cantar o quê? Ah, não tem vidro Meu Deus Meu Deus Eu não tô conseguindo pegar o vidro Ah, eu juro Eu tenho na moral Minha casa ficou Eu juro que eu tô quase deixando a minha aqui Assim Nem terminei Já assim Já acabou? Quase Não, eu tô fazendo um projeto de casa aqui, tá, gente? Eu não sei construir, não Quando eu terminar Termininha Acabei Tô nem aí Acabei Ô, louco Ficou uma mansão, hein? Ó Isso é louco Nossa, na moral Se o Felipe Neto ver esse vídeo Ele desmota Eu ainda não acabei Se o Felipe Neto Eu tô ouvindo alguma coisa cantando aí Mas beleza Beleza Entendi, gente Então não é de mim É É o avião lá, né? Avião Avião, entendeu? É meu piloto particular, tá? Não ia falar não Ô, louco Bom, gente Eu acabei Vou esperar o Jeitnubi acabar aqui E a gente já volta Beleza Voltamos aqui O Jeitnubi terminou E eu vou lá ver a dele Pode ir? Pode Tô indo, hein? Tô vendo Ô, louco Ô, louco Ô, louco Você falou que eu não sabia O que eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Não sabia o que Ô, mas tá errado aqui Como é que sobe aqui, ó Ó, ó Tem que ter uma escada aqui Ah É verdade Aqui, ó Gente, ó Já é um ponto negativo, hein? Ô, louco Ficou igualzinho Olha Olha Não, não faltou uma lá em cima ainda Não, mas ô, louco Que é isso? Nossa Na moral, gente O que é que eu dou meu voto? Ficou épico, velho Na moral Ficou bem parecido É sério Você falou que eu sabia construir Por isso que eu te chamei Ahn Ó o meu, ó Mó humilde aqui, tá ligado? Faz uma pequena piscina Pra representar Meu Deus Que é isso, mano? Ó Sauna A sauna A sauna desse condensão aqui Vai direto pra... Eita, pera É porque É verdade Então, mano Eu caí pra foto Caraca, que piscina, hein? A gente vai pro A poquita de símpas, tá ligado? Mas é isso, galera Comenta aí, mano Qual a sua nota, gente? Que você dá pra minha casa Sim Só por causa do riozinho aqui Tá ligado? Que tem piscina Isso aqui Esse aqui tem lá, tá ligado? O resto não tem Bom, galera Espero que assistiu Eu gostei desse vídeo Mas se você gostei Deixa o seu like aí O canal do nome Não vai estar na descrição Porque é só cê não voltar Cê vai voltar com o YouTube? Então cê Nossa, então Não vou deixar não 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 Não vai trazer vídeo também Mas é isso, é isso Espero que assistiu Eu gostei desse vídeo Muito obrigado Vocês que assistiram até aqui Valeu Falou E como é que temos Pra próximo vídeo Valeu Valeu